Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui o nosso Teosa nessa segunda-feira. Hoje é dia 30 de novembro de 2020, o último dia do mês de novembro. E é dia aqui da festa de Santo André Apóstolo. E nesse dia, já nós estamos vivendo a primeira semana do Advento, muito interessante nós, então, comemorarmos esse santo nessa segunda-feira, dia de Santo André. Porque, meditando aqui sobre a vida de Santo André, olhando o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, aonde que Jesus passa naquele mar da Galileia, vê os dois irmãos ali, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que nós comemoramos hoje, ele diz, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, e diz aqui que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Esse segmento, ele tem duas formas aqui, como diz Santo Afonso Maria de Ligório. Primeiramente, André, ele obedece ao convite de Deus, né? Na proposta, né? Na proposta, é um André virtuoso, principalmente na sua proposta de obediência ao convite de Deus e o seu grande amor que ele tem pela cruz. A sua obediência ao chamado de Cristo foi que imediatamente, imediatamente, imediatamente ali, ele deixou as suas redes, deixou a tua vida passada, deixou tudo o que ele estava fazendo e simplesmente ele se colocou a seguimento de Jesus. Essa é a grande obediência. Ele não arrumou desculpa, como diz aqui Santo Afonso Maria de Ligório, ele não ficou arrumando desculpa, eu tenho isso, não sei o quê, eu tenho que ganhar minha vida. Não, eles, sem mais detença, deixaram as redes e seguiu o Senhor. Sem olhar para trás, sem olhar o que ia ganhar, o que ia perder, a obediência do seguimento de Cristo, às vezes, nós, quando nós estamos para seguir o Senhor, a gente fica ponderando essa coisa, essa coisa ali, não, eu não posso fazer isso, não, o que vai acontecer comigo, o que é isso, o que está acontecendo? E eles simplesmente deixaram imediatamente as coisas? Por que nós estamos ainda tão apegados às criaturas e ao mundo? Por que nós ainda estamos tão apegados às coisas? Estamos tão apegados ao que o outro vai achar de nós? Estamos tão apegados ao que o outro vai falar de nós? O que o outro vai criticar de nós? Por que nós estamos tão apegados a essa situação e essas coisas, né? Quando nós somos chamados aqui a desprezar todas as coisas do mundo e seguir o Senhor sem reservas. É por isso que nós não chegamos ao terceiro grau, por isso que nós não chegamos à via unitiva, por isso que nós não entramos ainda, não demos um passo mais aprimorado ou mais profundo no castelo interior, porque a gente fica com muitas reservas. E outra coisa que aqui nos chamou muita atenção é o seu martírio, né? Ele imediatamente deixaram as redes, deixaram o Pai, seguiram o Senhor depois do convite de Jesus e André aqui também, ele foi crucificado. Conta-se que André foi crucificado, ele bebeu o cálice que o Senhor deu para ele, o cálice do martírio. No tempo que nós estamos vivendo hoje, nós olhamos para a festa hoje de Santo André, apóstolo, e nós estamos aqui observando que é uma pessoa que não retrocedeu ao sofrimento. Enfrentou o sofrimento, deu a vida por Cristo, ele é um exemplo para nós de alguém também que foi crucificado. Foi totalmente incompreendido neste mundo por todos, mas ele foi compreendido pelo Senhor, ele quis dar a vida pelo Senhor. Hoje, na festa de Santo André, duas coisas eu levo para a minha vida nesse evangelho aqui hoje de Mateus capítulo 4. Primeiramente, a obediência ao convite de Cristo, deixar tudo imediatamente, me ganhar a eternidade no céu, eu vou ter muito mais na eternidade. E aqui hoje, o amor, o grande amor que ele tinha pela cruz, o grande amor que ele tinha por morrer por Jesus Cristo, morrer pelo Senhor, seguir os passos do mártir do Calvário, porque ele sabia que essa vida não vale nada. Essa vida é simplesmente um sopro. A verdadeira felicidade se encontra, não aqui, mas na eternidade. Pela intercessão de São Xabel de Maglúvio, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, o doce coração de Maria e hoje Santo André Apóstolo, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.